Com este golo, deu-se a abertura da 8ª edição do Campeonato Comunitário Liga da Juventude, composta por 28 equipas que disputarão pelo troféu no distrito do Talahad, organizado pelos talentos da bola em parceria com a administração municipal do Kazenga. Pela grande festa que o município do Kazenga está obediado, não só de acolher várias equipas que levam ao município, mas também de apresentar o nosso município com o passão do tempo livre em mostrar o futebol com boa qualidade, mostrar uma grande responsabilidade para aquilo que é o desporto a nível do município, e não só de levar a festa para as comunidades, para que de forma alguma o desporto possa estar em alta a nível do município. Serão 28 equipas divididas em 4 séries, composta por 7 equipas nas mesmas séries. O primeiro são 3 milhões de guanças, o segundo são 2 milhões e o terceiro classificado são 1 milhão de guanças. O primeiro pontapé de bola no campo começou com as equipas do clube do Mussoronga e o clube do Manaqueta, que foi consagrada campeã da edição passada do mesmo torneio. O primeiro é o que é o Camisola, o Camisola que interceptou a jogada, O campeonato foi prestigiado com a presença de várias figuras a nível do Cazenga, com destaque para o administrador municipal Tomás Bica. Na ocasião, o mandatário do município, falou da importância do desporto nas comunidades e deixou um conselho aos participantes. Continuamos a trabalhar com os parceiros, incluindo a FAF, para continuarmos a promover o desporto comunitário. Como sabe, a atividade esportiva, o investimento, do ponto de vista de infraestrutura, requer recursos muito fortes, para apostar no desporto comunitário como este, porque, na verdade, os grandes craques sempre serão dos moceques, sempre serão do pelado. Essa é a história universal que nós temos e é aqui onde vão sair os grandes craques que vão poder animar o nosso girabola e fortalecer cada vez mais o desporto nacional. Portanto, que vença o melhor, é o fair play, o desporto é uma festa, uns ganham hoje, outros ganham amanhã e, mais do que isso, é a grande festa do desporto a nível do nosso município. A partida terminou com a vitória do clube de Mussorongo por uma bola a zero nos últimos minutos, diante do Manaqueta. A primeira tem hora, doutor, para quem, por exemplo, vai parar para o chão, é o único que puxa, e o que agita, e o que encosta, a Anaísa vai ficar aqui, sabe o aniversário que muda, sabe o aniversário, mas que isso vai estar aqui dentro, a Anaísa vai ficar aqui, pegou, 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 pegou. Para esta edição, o primeiro classificado do torneio levará para casa um total de 3 milhões de Kwanza.